O presidente da CCITL pede ao governo que invista mais no setor cooperativo a fim de contribuir para a diversificação da economia do país. Para mais informações, vamos acompanhar a declaração completa pelo ex-presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, Oscar Lima. Eu espero que tudo isto venha a dar um resultado daqui a mais tempos, porque vendo o programa do governo, neste momento, frisa precisamente sobre dois bancos. O Banco Desenvolvimento de Timor-Leste e o Banco de BNCTL. Eu espero que isto vai dar os seus resultados, falando de que o governo irá fazer uns trabalhos fortes, até remotos, isto é importante, para capacitar as pequenas e médias empresas. Isto é importante, mas tudo isto depende dos bancos. Neste momento, eu vou falando sobre os bancos que estão, neste momento, a funcionar em Timor-Leste, principalmente o Banco BNCTL, que já está a dar o seu passo, o próprio passo dele. E, neste momento, se não me engano, é o primeiro banco que injeta crédito e ajuda na economia do país. É o primeiro banco, neste momento, que dá mais crédito para os empresários poderem fazer as suas atividades. Eu não quero dizer que os timorenses não estão preparados para poder investir. Os empresários timorenses estão preparados. A questão é que não falta falta de capital. Eu já falei várias vezes, quando eu era ainda presidente da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, tentei... Tentei falar com os membros do governo, tentei falar com os bancos sobre o crédito. Porque, quando não há crédito, o banco não funciona... Os empresários não conseguem fazer o seu investimento. Ou diversificar as suas atividades. Para diversificar as suas atividades, eles têm que ter o próprio capital. E para ter crédito, o crédito também tem que ser acessível e tem que ser com os juros baixos. E, neste momento, o governo está a pensar nisto. Eu não digo que, neste momento, não há... O oitavo governo, principalmente, já fez uma capitalização. Capitalização de 65 milhões de dólares americanos. E está a dar o seu bom resultado, de certeza. Porque os bancos só funcionam quando têm o seu capital maior, para eles poderem... Poderem... Dar crédito. O crédito, eles podem tirar lá dos depósitos, mas há o seu limite. Quando o capital não é... Maior. O banco de bens até, ele precisa de um capital mais ou menos 250 milhões de dólares americanos, a 300 milhões de dólares americanos. Tenho certeza que ele vai fazer o seu trabalho muito... Bom. Pelos vistos, neste momento, ele está a precisar deste dinheiro. Assim, o capital sobe e, automaticamente, ele tem vantagem para poder dar crédito, para, assim, eles poderem... Nós podemos diversificar as atividades que a gente, neste momento, os empresários não estão a fazer ainda. Os empresários timarenses são os parceiros do governo. O seu parceiro terá que fazer o seu trabalho como parceiro. Terá que fazer todo o trabalho como parceiro. Além disto, o próprio governo também tem que ter a sua capacidade de dar o seu contributo, dar a sua... Esta coisa de... Dar só também não. Subvenção, eu não concordo. Eu concordo que tenha crédito. Dão crédito e eles responsabilizam e pedem responsabilidade aos empresários. Assim, eles, com o crédito que eles têm, podem desenvolver o nosso país. Caso contrário, é impossível, porque nós não vamos ficar só à espera do petróleo, que daqui a tempos aquilo acaba. Se acabar, para onde é que vamos? Perguntas estas. Se nós investirmos no setor privado neste momento, amanhã depois já devemos ter o seu retorno. Neste momento temos também o setor, porque é importante também, tem que... E uma delas é o turismo, o setor do turismo. Mas para ter o setor do turismo, para andar bem, as infraestruturas, nós temos que investir primeiro nas infraestruturas. Para as pessoas, quando vierem, podem ir para as montanhas e deixar lá algum dinheiro. Se não, não, não. É impossível. E mais outras coisas, agricultura, e depois o próprio, como chama, esta coisa dos hotéis, ou, como que se diz? Gas house, ou gas ok, não sei mais o que. Tudo isto faz parte. Mas tem que ter os juros acessíveis, os juros pequenos, para assim poder dar vantagem para os empresários que investem, ter o seu retorno mais rápido possível. Não há nenhum investimento que eles... Não há retorno. Tem que ter retorno. Não há retorno, eles não querem fazer. Não há empresários que querem trabalhar para isso. Todo o setor privado timorense está preparado e está com aquela obrigação dele, como timorense, a querer fazer o investimento ou querer dar o seu apoio. Questão é falta de recursos, ou falta de financiamento. Desde que tem financiamento, muitos setores privados, neste momento, são pessoas intelectuais. A maior parte são pessoas intelectuais. E eles estão preparados, mas o que diz é que não tem dinheiro, não tem capital suficiente, ele não pode fazer nada. Não pode. Não pode desenvolver aquilo que ele tem, não pode desenvolver a capacidade intelectual que ele tem. É intelectual, mas não tem o capital suficiente, não consegue fazer o trabalho. Se você tiver informações factuais e não atuais, se você quiser se inscreva no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Se você quiser comentar, se você quiser se inscreva no canal RTTL,